Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, a equipa que acompanha, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, logo na resposta da Sra. Ministra aos requerimentos aqui apresentados pela Iniciativa Liberal e pelo Chega, a primeira pergunta que eu faço é, esses técnicos especialistas a que a Sra. Ministra se referiu, quem são? Não percebemos a frase que a Sra. Ministra nos lança e esses técnicos especialistas, tendo em conta que a informação que vamos tendo nota vem da comunicação social e temos vindo acompanhado pela comunicação social, portanto, o que eu deduzo é que a Sra. Ministra está, de certa forma, a atacar, passa a expressão, a comunicação social pelas notícias que publicita, senão terá que nos explicar quem são esses técnicos especialistas. Que mapas, que números, Sra. Ministra? Os mapas, efetivamente aqueles mapas que a Sra. Ministra, desde a primeira hora, quis retirar da disponibilidade online que trariam e traziam e agora trazem ou devem trazer previsibilidade, confiança, transparência da informação e o grupo parlamentar do Partido Socialista vai continuar a prezar, eu não preciso do microfone tão alto, a prezar esta informação e esta necessidade de previsibilidade. Sra. Ministra, e esta minha primeira nota também vai para esta Comissão de Saúde, nós se formos acompanhando todas as audições que temos vindo a fazer nesta Comissão, desde a tomada de posse deste governo, há aqui uma coisa que nós temos que relembrar, é o PSD e a CDS que está a governar. E é hora de deixar justificar a inação e os erros cometidos com o passado, olhando constantemente para o retrovisor. Eu sublinho, é o PSD e a CDS que estão a governar, é o PSD e a CDS que têm que governar e é este Ministério da Saúde a quem nós pedimos a prestação de contas. Sobre as más decisões que o Sr. Deputado na sua introdução abordou. Sr. Deputado, se começarmos pelas más decisões, começamos já pela má decisão de abdicarmos de uma direção executiva que percebíamos qual era o seu papel, que tinha um caminho bem traçado numa reforma do Serviço Nacional de Saúde em curso, completamente desvalorizada, completamente desprezada. Portanto, a partir do momento que abdicamos nesta má decisão, tudo agora está sob conta em risca do atual Governo e do atual Ministério da Saúde. E agora tiraram-me o pio e agora já me deram o pio outra vez. Sra. Ministra, tendo em conta estes mapas e estes números que a Sra. Ministra diz que é preciso, evidência e são precisos factos, a minha pergunta é, o que é que falhou no número de urgências que encerraram de forma contínua e ao mesmo tempo, obrigando grávidos a terem que percorrer mais de 100 km? O que é que falhou fazendo com que o número de partos em ambulância aumentassem? O que é que falhou para os recursos humanos com a contratação dos médicos recém-especialistas que ainda em outubro, depois dos médicos recém-especialistas terminarem o seu curso em abril, ainda em outubro, estará por resolver. Portanto, o que é que pretende a Sra. Ministra? Correr atrás deste prejuízo causado aos profissionais de saúde neste concurso que não funcionou. Sra. Ministra, nós conhecemos a escassez de recursos humanos transversal, nós conhecemos e reconhecemos as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde, mas sinceramente no verão e na experiência que temos desde estes requerimentos até ao mês que estamos, outubro, houve escassez de articulação, de coordenação e Sra. Ministra, houve escassez de uma voz de comando e continuou a acontecer uma escassez de voz de comando e estou preocupadíssima com o que aqui foi anunciado para o plano de inverno. Sra. Secretária de Estado, o que nos fala é sobre o plano sazonal da DGS, nós esses já sabemos, falta-nos a voz de comando, como é que vai funcionar a rede? Atiramos para as administrações hospitalares as gestões de escalas, como é que nós vamos gerir a ausência destes recursos, como é que nós vamos chamar aqui também a questão dos cuidados de saúde primários? Nós compreendemos que o plano de vacinação é um sucesso, tem sido um sucesso ao longo dos anos, não percebemos até a barreira que colocaram na questão da idade das pessoas poderem tomar a sua vacina na farmácia, não conseguimos compreender. Já agora, também as equipas dos centros de saúde que se iam aos lares, tendo em conta a dificuldade das pessoas para vacinação, se por exemplo podemos melhorar esta resposta na vacinação. Para terminar, Sra. Ministra, há uma frase que eu escrevi aqui e não poderia deixar de lhe dizer, e estou a citar a Sra. Ministra. Acreditamos profundamente nos nossos dirigentes, nós gostamos de trabalhar com os profissionais. Sra. Ministra, o que tem sido feito aos Conselhos de Administração, último exemplo, o LIS de Lisíria, dispensar os seus profissionais que estão no Conselho de Administração, por comunicação social, sem qualquer contato com os profissionais formal, é um desrespeito. Sra. Ministra, sublinho e cito a sua frase, nós gostamos de trabalhar com os profissionais, eles são o melhor que temos no Serviço Nacional de Saúde, temos que os tratar bem. Obrigada.